Fala galera, beleza? Tudo bem? Com vocês, mais um vídeo aqui da série de promoções, cupons e descontos E hoje pra falar da Summer Sale da Steam Que tá imperdível, muitos, muitos, muitos jogos com preços bem reduzidos, atrativos mesmo Vale a pena aproveitar o mais rápido possível, beleza galera? Mas, antes de mostrar certinho aqui os descontos e tudo Eu quero relembrar vocês de se inscreverem no canal, botão vermelho aqui embaixo do vídeo E assim que se inscrever vai aparecer as notificações do lado ali Pra ativar todas as notificações Por que eu sempre falo isso? Porque tem vários cupons, promoções e descontos que tem uma data limite pra utilizar Ou um número limitado de cupons Então se você não tiver inscrito e com as notificações ativadas Você vai chegar aqui e a promoção já vai ter acabado Os cupons já vão ter sido utilizados Então se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber os cupons, promoções Então isso tudo em primeiríssima mão, beleza galera? Se gostou deixa um like no vídeo também, é só apertar nesse joinha aqui do vídeo E também, se tiver qualquer dúvida aqui embaixo, deixa um comentário aí no vídeo Enfim, se você gostou do cupom, se você aproveitou, se tiver dúvida, comenta que eu ajudo também, beleza? Enfim, qualquer comentário aí, nem que seja só pra agradecer o cupom Beleza galera? Vamos lá então pra super promoção aqui da Steam Beleza? Tá rolando jogo pra caramba, com desconto bacana Fica aqui comigo até o final pra ver certinho aqui como aproveitar ao máximo essa promoção, tá certo? Então, essa promoção oficial da Steam tem muitos jogos Veja aqui, tem vários e vários jogos da Steam em promoção Então você vai descendo aqui na lista Tem 105 páginas de jogos pra você procurar o que você tava procurando aí pra comprar E com desconto muito bom galera E dá pra, o mais legal dessa promoção galera, é que dá pra fazer os filtros aqui Então você consegue filtrar, ordenar por nome, por desconto ou pelo preço ou pelo rating Que é muito legal, né? Por exemplo, TheWisher 3 tá com um rating de 97, uma nota de 97% aqui positivo na Steam Então vale a pena você olhar aqui, quer ver? Eu vou selecionar por preço aqui Pra gente ver os menores preços, ó Tem a partir de R$1,14 Tem a partir de R$1, tem jogo em promoção na Steam E os maiores descontos, ó Tem desconto de 97% Então tem Portal 2 aí, tá com 97% de desconto Próprio Witcher, The Witcher tá com 97% Tem vários e vários jogos, ó Resident Evil 2, um clássico aí Enfim, você tem que procurar aqui Se você quiser olhar por nome, ó Você clica aqui em cima, ó Aqui em Name, ó Você consegue ver por nome também Ah, tô procurando algum que começa com letra Vem aqui na lista pra frente, ó Tem muito jogo, vamos ver aqui na parte do B Vamos ver como é que tá no B Apollo, Army Vamos passar aqui pro B, ó Assassin's Creed Tem vários, ó Vários saindo por 20, 17 Descontos altíssimos aqui rolando na Steam Tem que olhar com calma essa lista enorme Que eu tô deslumbrado por enquanto Que é da Summer Sale 2022 Steam Vamos ver aqui, ó Jogos do Batman Pra quem curte, ó O Battlefield Tem o 1, o 5, o 2, o 4 Todos eles com promoção Alguns com preços maiores e outros menores, é claro E aí você escolhe o jogo que você quiser, galera Pelo que consta aqui, ó 5.247 produtos Com ratings diversos aqui Claro, tem jogos bons e outros não Tão bons assim Mas dá pra aproveitar, ó Half-Life 2 Saindo por R$4,13, galera R$4,13 esse clássico Aí clica aqui, ó Vai abrir a tela do jogo em si, ó O preço O preço continua ali certinho, ó Todas as especificações e tudo mais As avaliações Então tem muita, muita, muita coisa pra aproveitar, galera Beleza? Se divirtam aí Eu vou deixar o link na descrição do vídeo E se divirtam aí com as compras no Summer Sale da Steam Fica de novo o meu convite pra se inscrever no canal Se inscrever no canal do ladinho Vai abrir o sininho pras notificações Tá certo? Se tiver qualquer dúvida Deixa nos comentários aí Que eu ajudo vocês Enfim Deixa um comentário Nem que seja pra agradecer a divulgação dessa promoção Valeu, galera Falou e até a próxima